Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Isso mesmo, eu voltei! Bota aí, produção, a música do Roberto Carlos. Eu voltei, agora pra ficar... Brincadeiras à parte, nós estamos retomando o nosso canal Economicamente. Ou seja, se você quer saber mais sobre economia, não deixe de nos acompanhar e nos seguir nas redes sociais. No vídeo de retorno e voltando ao nosso bom e velho canal, eu vou comentar a reforma tributária que recentemente foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Ou seja, o que foi aprovado e quais são os impactos. Na madrugada do dia 7 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou, após dois turnos, a tão almejada reforma tributária sobre o consumo. Ou, aqui nós estamos falando da PEC 45 de 2019. Apesar do texto agora seguir para o Senado e depender de algumas modificações que certamente os senadores ainda farão, nós aqui já temos um texto base para discutir. E o que eu vou fazer aqui hoje com vocês é justamente isso. Comentar o que foi aprovado pela Câmara e quais são os impactos econômicos da reforma tributária. Vamos lá. Antes de começarmos, você também pode acessar um vídeo que nós temos aqui no canal e que eu já comentei e já falamos sobre o porquê nós precisávamos e precisamos de uma reforma tributária. Mas para você rapidamente se lembrar, eu estou querendo dizer o seguinte. O sistema tributário brasileiro, ele é complexo, ele é regressivo, muitas vezes gera distorções e uma série de esqueletos que nós vamos falar aqui também. Se você tiver mais interesse para entender, mas afinal, por que nós precisamos de uma reforma tributária no Brasil, já tem um vídeo no canal falando sobre isso. Mas só para lembrarmos algumas características do nosso tão querido sistema tributário brasileiro, que são, primeiro, um sistema tributário complexo, cumulativo, cuja cobrança está na origem. E outro ponto, excesso de desonerações e, mais do que isso, é um sistema muito complexo, difícil e com várias regras. Portanto, o que nós vamos fazer na reforma é tentar corrigir algumas dessas distorções. Afinal, o Brasil, no ranking do Doing Business, está lá nas últimas colocações, enquanto que nós perdemos muito tempo, recurso e dinheiro, além do tempo, é claro, simplesmente para as obrigações acessórias tributárias. De forma geral, quando nós falamos da reforma tributária que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, a PEC 45 de 2019, nós estamos aqui dizendo o seguinte. Nós vamos agregar cinco tributos estaduais e federais em um IVA dual. Vamos entender melhor isso aqui. Nós precisamos gravar, dentro da proposta que foi aprovada pela Câmara, três itens fundamentais. Primeiro, um IVA federal. Segundo, um IVA subnacional. Por isso que eu mencionei que é um imposto sobre valor agregado, valor adicionado, um IVA dual. Porque eu vou ter um federal e um subnacional. E o terceiro, um imposto seletivo. Vamos por parte. Vamos começar, primeiro, pelo IVA federal, que basicamente é a criação de uma CBS, uma Contribuição de Bens e Serviços, onde nós estaremos agregando PIS, COFINS e IPI. Segundo, quando nós falamos do IVA subnacional, nós estamos criando agora o IBS, um imposto sobre bens e serviços, que nada mais é do que agregar o ICMS e o ISS. E por fim, o terceiro ponto, um imposto seletivo, ou simplificadamente o nosso IS, que será um imposto federal, que deverá incidir sobre bens ou serviços que gerem impactos negativos à saúde ou ao meio ambiente. Ou, basicamente, nós estamos criando, finalmente, no Brasil, um imposto pigoviano, ou seja, um imposto para corrigir as externalidades negativas. Vocês se recordam que no início da nossa discussão eu comentei o seguinte, que o nosso sistema tributário é complexo, cumulativo e cuja incidência está na origem. Olha só que interessante. Nós vamos tentar, complexidade, simplificar. Eu estou simplificando cinco tributos agregando num IVA dual. É claro que ele terá uma alíquota única, sendo a soma do IVA federal com a soma do IVA subnacional. Segundo, a nossa cobrança atualmente é na origem. A partir de agora, ela passa a ser uma cobrança no destino, ou seja, uma cobrança sobre o consumo. E, por fim, eu passo a ter uma cobrança por fora e não por dentro, como alguns tributos, em especial do ICMS. Quando a gente fala por dentro ou por fora, você vai falar, mas que diabos é isso que ele está querendo dizer? É o seguinte, quando eu falo de tributação por dentro, tal como é hoje no ICMS, lembrando que o ICMS é o nosso maior tributo no Brasil, o ICMS é calculado por dentro, o que significa que o valor do próprio tributo está incluído dentro da base de cálculo. Em outras palavras, eu estou dizendo que é cálculo de tributo sobre tributo. Veja que esse é um dos benefícios da reforma. Eu estou retirando essa cumulatividade. Simplificando, retirando essa cumulatividade e a tributação passa a ser no destino e não mais na origem. Como eu mencionei também com vocês, nós passaremos a ter uma alíquota única, que é a soma do IVA federal com o subnacional. Porém, teremos três alíquotas conforme o projeto que foi aprovado na Câmara. Quais serão essas três alíquotas? Primeiro, alíquota padrão, ou alíquota cheia, ou alíquota de referência. Vários estudos sugerem que essa alíquota estará entre 25% a 30%. Segunda alíquota, ela será de 40% sobre o valor da alíquota padrão, da alíquota de referência. Em outras palavras, nós estamos dando um desconto de 60%. Por quê? Isso aqui para alguns setores específicos, como saúde, educação, o agronegócio. E terceiro, uma alíquota zero, tais como para produtos da cesta básica. Portanto, passaremos a ter unicamente três tipos de alíquota. A cheia, a zero e a intermediária, que é uma alíquota de 40% do valor integral. Eu ainda quero falar com vocês mais três detalhes sobre a reforma tributária. Primeiro, a Zona Franca de Manaus continua sua vida até que se fim de um prazo estabelecido na Constituição. E segundo, nada muda em relação ao Simples Nacional. Outro ponto que eu quero comentar diz respeito ao fato de que, a partir de agora, o ITC-MD, Imposto Sob Transmissão Causa Mortes e Doação, passa a ser progressivo. E, além disso, nós teremos, no caso do IPVA, a cobrança sobre o IPVA, especificamente para jatinhos e lanchas. E, por fim, alguns setores vão ter regimes especiais, por terem efetivamente características próprias, tais como o setor de combustíveis, o setor de serviços financeiros, setor de hotelaria e turismo, enfim. Este é o grosso da reforma com essas particularidades. Certamente, você deve estar se perguntando, Haroldo, entendi, três impostos, um IVA dual, sendo um CBS, um IBS e um IS, que é o Imposto Seletivo. Mas como é que isso vai afetar a minha vida e a partir de quando? Nós estabelecemos, lá no projeto aprovado pela Câmara, que nós teremos um período de transição para o consumo, ou seja, para nós, consumidores, de oito anos. Enquanto que, para os entes federativos, ou seja, para os estados, será uma transição de 50 anos. Eu só vou comentar aqui aonde nos impacta, que é o período de transição de oito anos, que começa em 2026 e vai até 2033. O período de transição será, portanto, de oito anos, começando em 2026 e finalizando-se, especificamente, em 2032. Como funciona? Em 2026, eu passo a ter uma alíquota de IBS de 0,1% e de CBS de 0,9%. Veja que eu passarei a ter uma alíquota para IBS e CBS. Haverá uma redução na mesma proporção das alíquotas do PIS-COFINS e não, neste momento, sobre o ICMS. Veja, 2026 começamos, 2027 nós passamos a ter a cobrança integral do CBS, ou seja, neste momento, será extinto PIS-COFINS e o IPI. Eu comentei com vocês que o IBS terá uma alíquota de 0,1%. Essa alíquota permanece até 2028. A partir de 2029, essa alíquota passa a crescer progressivamente, substituindo o ICMS e o ISS, de modo que até 2033, efetivamente, seja zero o ICMS e o ISS, ocupando integralmente, portanto, a alíquota do IBS. Bom, pessoal, eu tentei sintetizar os principais pontos da reforma tributária e que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Resta saber o que sairá do Senado. Porém, o mais importante, nós damos um passo em busca de uma simplificação, em busca de uma melhoria de um sistema tributário anacrônico e extremamente complexo que é o sistema tributário brasileiro. O mais importante, vários estudos mostram, a depender, é claro, das premissas que a gente utiliza, mas que a simplificação a ser adotada leva a uma melhor produtividade do capital, contribuindo desta forma para a melhoria do nosso crescimento econômico no médio e longo prazo. Para fechar, onde é que nós devemos ter cuidado? Todo mundo quer manter a sua parte do quinhão intocada, ou seja, quer manter os seus benefícios. Portanto, o cuidado que nós devemos ter são com as desonerações, os benefícios para alguns setores específicos. Quanto maior for a desoneração, maior será a alíquota geral e, consequentemente, menor os ganhos de produtividade e de crescimento econômico no longo prazo. Vamos ver o que sai do Senado. O mais importante é que todos aqui torcemos para o crescimento econômico do Brasil. Valeu!